Tem quatro processos, 48.500, 33.88, 2001, 5.7, 34.28, 2012, 41. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações, a proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Energia Elétrica, com vigência retroativa a fevereiro de 2012, bem como estabelecimento dos limites dos indicadores DECFEC, dos conjuntos da referência do concessionário, para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui a nota técnica da SRD A356, da SRD sobre o DECFEC A149, em ambação de 2012. De acordo com a proposta da SRE, o reposicionamento tarifário da Leste Paulista é de menos 1,79%, com efeito médio de 1,21%, positivo. Abaixo, aí, no quadro subsequente ao item 8, o detalhamento dos custos. Fator X, produtividade 0,81%, e o XT, trajetória dos custos operacionais, 2%, positivo. Lembrando que, ao final, haverá aplicação também, a cada reajuste do XQ, correspondente à qualidade de serviço prestado. São esses os destaques relativos à proposta de revisão tarifária. Em relação à proposta de limite DECFEC, não há nenhum destaque a ser feito. Passa o dispositivo. Disposto com a imagem nos autos do processo em tela, voto por determinar a instalação de agência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 11 de outubro e 12 de novembro de 2012, concessão presencial em 9 de novembro de 2012, na cidade de São José do Rio Pardo, São Paulo. O objetivo é colher subsídios à proposta de terceira revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista, e a definição dos correspondentes limites de indicadores de DECFEC para o período de 2013 a 2016. Ao voto. Ok. Discussão? Aqui é só comentar que, naturalmente, isso vai aprofundar no âmbito da audiência, mas, se comparar essas duas empresas, realmente tem diferenças importantes. Quer dizer, o impacto tanto dos encargos, particularmente a CCC, na outra primeira tinha uma redução bem significativa. Aqui na transmissão, aqui tem um custo de rede básica, até meio atípico, alto. E a compra de energia, que nesse caso aqui tem uma redução muito significativa, inclusive nos contratos bilaterais e na geração própria. Então, tem um crescimento discreto. E na parcela B também, que tem uma diferença importante. Imagino que naquela outra tenha tido um volume menor de investimento, que a remuneração naquele outro está bem menor do que nesse aqui. Mas, enfim, é só um comentário geral que é interessante depois fazer uma análise comparativa para ver. O que merece destaque também, chama atenção aos componentes financeiros, o quadro abaixo do parágrafo 25, para o subsídio consumidor livre fonte incentivada. Ou seja, aquele desconto dos consumidores livres ou especiais que compram de fontes incentivadas. É uma política nacional para incentivar as fontes renováveis e está onerando aqui o consumidor da distribuidora em 2 milhões de reais. Onde, mais uma vez, eu sempre tenho feito essa manifestação nas deliberações, o mais adequado seria que esse valor fosse rateado nacionalmente, de maneira a convergir o universo de favorecidos, de beneficiados, com o universo de pagantes. Outra coisa que chama a atenção é que as duas empresas que eu falei são aparentemente muito semelhantes, os resultados são bem diferentes, inclusive para o consumidor, enquanto o outro vai ter um impacto inicial grande, mas se você for olhar ao longo do ciclo como o fator X dessa aqui é muito maior do que o outro, eu acho que no final do ciclo o impacto nessa empresa aqui vai ser maior do que a da outra ainda. Porque uma está zero alguma coisa, outra 2,80. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Direito que decidiu determinar a instalação de gestão pública, mediante o intercâmbio documental entre 11 de outubro e 12 de novembro de 2012, em relação de sessão presencial em 9 de novembro, na cidade de São José do Pardo, em São Paulo, comitivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista de Energia, e a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2012, bem como a definição dos correspondentes indicadores DECFEC para o período de 2013 a 2016.